Então a gente vai aqui para os desafios de novo né, dessa vez aqui com o Noroeste dos Estados Unidos, que a gente tinha visto a última vez Uma área média, construa um parque de carnívoros no topo da montanha com vistas de tirar do fôlego E prendadores surpreendentes atacando caçadores de aventuras Alcançar as questões deve ser fácil, não é mesmo? Deve, ou se deve Máximo de 6 abrigos de emergência Herbívoros limitados, pequenos Somente visitantes de aventura em gerais É a chance perfeita de entregar uma aventura cheia de adrenalina pros nossos visitantes Com carnívoros, vai dar uma ajeitada em tudo As montanhas do Noroeste e Pacífico devem diminuir os riscos E abafar os gritos Se alguma coisa der errado, prepare-se para levar a culpa Não que vá dar nada errado Se eu saiba isso nunca aconteceu Jamais, nos meus parques nada da errado É... Tá A primeira pergunta que eu gosto de fazer é se tem bicho selvagem nesse parque aqui Eu vou desperdiçar muito espaço Vamos pesquisar aqui a instalação de resposta já Vamos pesquisar aqui a instalação de resposta já É, acho que eu posso começar um aqui já Pelo menos esse aqui eu começo com o cercado liberado Eu acho que esse aqui não vai ter tanta tempestade igual o outro não Pelo menos o que está falando do desafio não parece ter muito a ver com tempestade Eu acho que esse aqui não vai ter muito a ver Vai, tira isso daqui Segue a linha, jogo Jogo, você tem que seguir a linha Não é bem essa linha Isso É, o que a gente tem aqui disponível? Só o Scrutio Mimo, né, sempre Já vou fazer também essa expedição então Porque a gente tem que fazer um parque de carnívoros, né, então Antes que eu acabe com a energia de tudo aqui, vou só posicionar a bagagem O negócio está realmente apertado aqui esse lugar Vamos liberar então o ser humano aqui, né, velho Só pra começar a entrar um dinheiro Só pra começar a entrar um dinheiro Não tem ideia de que é isso aqui, né, velho Não tem ideia de a dimensão desse parque, peraí Ele vem pra cá, aí tem essa área aqui, aí tem mais uma área aqui em cima Eu não vejo muitas feiras de tamanho desse pro outro que eu tava não Mas enfim Enquanto eu vou arrumar esse negócio aqui, a gente precisa de carnívoros E aparentemente o primeiro que tem disponível é o ceratossauro Clássico Assim Então Quando Quando December Seu Opa Fez Ce Seu Seu Sai tá aí, agora o pessoal da guarda florestal Nossa, que satisfação, o negócio coube aqui, velho Que satisfação, jogo, muito obrigado, velho Nem acredito Chega, deu uma emoção boa aqui, velho Na verdade, põe esse cara aqui e vamos precisar carnívoros, né Tem que precisar de um negócio de energia logo também, senão vai começar a ficar complicado Abastecer o negócio tempo inteiro ali Acho que é justo, certo? Acho que nessa ocasião tá autorizado esse tipo de coisa Deixa eu arrumar o genoma dele aqui Eu preciso fazer ele forte Mas por hora não vai dar, então Tá, antes que eu continue aqui as pagaças Centro de funcionário, pros caras descansarem Vou direto ao ponto Outro objetivo disponível Não perca tempo e assuma Claro que o valor da paleontologia me interessa Antes de mim, essa ciência labutava em relativa obscuridade Mas desde que criei os dinossauros vivos Fazer o impossível requer um nível de excelência que você só pode manter se for bem pago Ele tem um ponto Ele tem um ponto Como não cabe aqui, velho Cabe exatamente aqui E eu vi que tem um pixel de x-con aqui Eu não vi o último filme ainda, mano Mas esses Jurassic World no geral não foram grandes coisas Pra ser sincero O primeiro é legalzinho Aí o segundo é igual ao primeiro Só bunda e o híbrido Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Pela energia Agora tenho que deixar os caras descansarem aqui Senão eles iam ficar putos E assim que eles voltarem do descanso A gente solta aí O Ceratossauro O 2 eu lembro que tinha até uma cena do zíbrido lá que parecia batman, é o bicho em cima do telhado com chuva, era exatamente um quadrinho do batman o negócio, muito estranho Se eu fosse vocês eu ficava aqui não gente Péssima ideia, vou tentar liberar os 3 de uma vez só pra vendirem mais aí, e carnívoro vai dar muito mais dinheiro que esses caras aqui O começo do 2 eu acho muito bom, os dinossauros lá quando eles vão tentar resgatar os dinossauros E aí tem a cena icônica do Brachiosauro, pelo que falaram né, é o Brachiosauro que aparece pela primeira vez no Jurassic Park e aparece ele lá morrendo no vulcão, pô é triste pra caralho É então, não sei o que eu tava falando agora Lá pegou diretamente no fio, chega assim Essa eu senti, essa bateu, tá vai demorar muito pra pegar esse dinheiro esperando assim Deixa eu mandar os caras aí pegar o Carnotauro, que vai mais rápido, vai vir alguma coisa pra gente vender aqui E aí E aí E aí Obstruído, obstruído, totalmente obstruído Obstruído Calma Jogo, esses lucros já vão aumentar Confia Tenha paciência Vai vir um item foda pra vender agora Fica vendo, atenção Cadê? Falei que vinha Uma árvorezinha pra esconder esses pós de energia Fica feio Não é suficiente, mas ajuda É, não tô botando serviço ainda porque Preciso de 1.600.000 pra liberar meu Ceratossauro E aí tem um monte de Estútil Mimo aqui Que eu acho que se ele começar a matar todo mundo Ele vai ganhar infâmia, né E aí fica Mais famoso pro parque Eu também vou soltar Carnotaurus agora O Carnotauro gosta do que? Albertossauro, Majungasauro, Necrófago E o Ceratossauro gosta de Alossauros Então provavelmente esse mercado aqui vai ser Ceratossauro e Alossauro E eu vou fazer outro pro Carnotauro e o Albertossauro Também sou mais fácil aí não Só pra eu ganhar esse dinheiro que eu preciso Não tá aumentando nem ferrando a bagaça Fotografia os dinossauros, perfeito Isso eu sou bom Estútil te ouvindo bebendo Vamos lá Agora é só esperar o ser humano aqui Acelerar enquanto dá pra acelerar o tempo aqui? Não, dá Ele tá vindo beber água, hein Vamos ver, vamos ver Você vai beber água, amiguinho? Isso, beba água Boa, garoto! Aqui tá procurando água, não tá bebendo água Aí, agora foi Nice! Há pessoas que gostam de cães e pessoas que gostam de gatos Já eu gosto de Velociraptores Isso me torna especial? Provavelmente Enfim Você pode aprender muito comigo Como lidar com o sucesso do seu último objetivo, por exemplo Agora, Strutomimos, eu sugiro que vocês corram Porque a coisa... Assim, eu falei Eu fui contratado pra fazer um parque de carnívoros E não tem jeito melhor de você De conduzir um parque de carnívoros Do que eles fazendo o que? Caçando! Então, é a situação perfeita, galera A galera vai adorar, fica vendo Ah, esse aqui, esse aqui Sem saber o que tá acontecendo Esse aqui, ah, eu tô de boa Não vai acontecer nada, não Tô de boa, tô feliz aqui Agora corre, amigo Lá vem o bonde pesado aqui, velho Ah, mas eu não queria tirar um, eu queria soltar a trilha de uma vez Então é só vocês andarem mais que vocês vão ver aí A bagaça, né, gente Esse aqui tem amor à vida, viu? Amiguinho, se eu fosse você Eu acordava Assim, sem querer falar nada Mas eu acho que você deveria acordar agora Meu Deus, meu Meu Deus, cara Talvez eu esteja invisível Bicho, é stealth, tá? Alimentador de carnívoro Tem que avaliar Nossa Porra Aí você me quebra, jogo 1,5 estrela para liberar o alimentador de carnívoro Não faz nem sentido Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu esqueci totalmente do bagulho Eu esqueci Ai caralho Ai, eu tenho dinheiro? 200 mil Será que o saldo está meio frouxo? Esse cara na paca A observação é um conjunto de habilidades chave na área de segurança Caso eu esteja se perguntando se vou ficar de olho em você enquanto cumpre este novo objetivo A resposta é sim Ah 200 mil A pesquisa pode ser um legítimo salva vidas para nós, para os dinossauros e para o parque Do lado Eu vou vender este estúdio mesmo aqui O frouxo do ceratossauros não está fazendo nada Nossa, pesquisa Baryonyx Porra, eu vou... esse que quebra O espécime precisa ser retirado Há caminho para retirar o espécime Agora eles mataram um ali O espécime está no ar Transportando o espécime no momento Já estou devendo O espécime foi retirado Sempre bom dever, né velho? O espécime deve ser retirado Anotada a ordem de retirada de espécime Transporte em andamento Eu vou perder apoio do ceratossauro aqui Vou fazer um negócio de cura Desastre financeiro Transportando o espécime Retirando o espécime 380 mil ceratossauro Também desse apoio Iniciando transporte do espécime Eu fico puto velho É que os caras pedem serviço Mas pra dar lucro isso aqui Demora muito tempo Aí você fica devendo uma nota Que os caras não usam bagaça Ainda não sobrou dinheiro Para fazer o bagulho que eu precisava Aí fodeu Mano, já vai dar ruim Só 1,5 estrelas Para liberar Alimentador de carnívoros Não tem condições O jogo realmente queria que eu perdesse Complicado velho Complicado velho Antes era só você colocar um carnívoro Que já liberava Bicara Vamos lá. É a primeira coisa, né? Essa aqui não é a primeira coisa. Vamos lá. Dessa vez não soltarei os amiguinhos aqui. Não vou matar esse porcelatossauro, já que não presta. Vamos lá. 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 o que dá para fazer por que aqui não ficou uma reta? pera, pera, para o que aconteceu aqui meu? agora sim pois é, cada desafio ia começar com alguma coisa diferente para não começar todo parque igual acho desnecessário todo parque ia precisar da mesma coisa só você poder escolher entre os desafios o que você quer manter de um desafio para o outro sei lá, quero levar comigo a tecnologia tal, ia ser muito mais legal agora antes que eu esqueça deixa eu pesquisar aqui a a bagaceira paleomética que é o simples que eu ia pesquisar isso é incrível nós vamos te proteger nós vamos te proteger perdão, esqueci de colocar um portão ai depois disso aqui é centro de funcionários para botar a galera para descansar porque eles vão ficar descontentes o parque está no caminho certo o parque está no caminho certo mas mais infraestrutura sempre é bom novas construções e melhorias nos mantêm atualizados e prontos a instalação paleomédica instalação paleomédica uma função gigantesca né velho a perfeita é calm... dá pra gente pesquisar ainda a energia ai antes de eu mandar a galera descansar dá só para eu ter que colocar outro gerador aqui na frente Vamos lá. 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 Tá... Eu acho que o máximo de abrigo desse parque é 6 Eu não sei se colocar um aqui já vai ser bom Mas se tem a necessidade, coloca, né? Eu posso colocar outro aqui na frente, talvez É onde dá Expedições, vamos lá, Carnotauro Vou fazer um outro cercado para o Carnotauro aqui atrás Só antes Aquele demorou só esse cantinho ali, mas ele tá bom Hum 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 Ahn... Deixa eu ver qual que vai ser a doença, que dependendo eu vou ter que gastar. Boa aviária, é justamente a pior. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho. Não. Tá, acho que assim tá bom. Aqui dá pra eu passar com a estrada pra cá depois. Subir pro palco. E você ainda não desmaiou, né? Transporte iniciado. A entrega foi feita. A entrega foi feita. Põe esse carinha pra dormir de novo. A entrega foi feita. Aqui dá pra cá. Não bastasse o estresse de serem trazidos de volta da extinção. Vejo nesses dados que os dinossauros também estão aflitos. Descobro o porquê. E faça algo a respeito. Transporte do espécime em andamento. A entrega foi feita. O carnotauro. Alegatório. A entrega foi feita. Beleza, já está indo o tratamento ali Só vai sair um pouquinho caro esse lote aqui, né? Acho que vou fazer só com esses dois ovos aqui, 1.600 Por que não adianta nada elas soltarem o Carnotauro agora? Porque você vai liberar o alimentador só com 1,100 estrelas Como é que eu vou aumentar a avaliação do parque com 1,100 estrelas se eu só posso soltar o Street Unmigo? Que bom! Que bom! Que bom! Ficou! 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 Espera aí Não sei se aqui vai dar uma ajuda, vamos ver né? Vai ser suave ai Vai ser suave, distrutio mimos Opa, peraí, contratos Quanto mais saudáveis forem os dinossauros, menos teremos que lidar com problemas comportamentais como fugas. Dinossauros satisfeitos são gerenciáveis. Vou soltar mais uns trutio mimos aqui. Eu posso soltar mais uns três sem escaputo. Pela população aqui, o máximo deve ser quinze. Então, quatro ovos. Pela população tem uma pura. Pela população afinal e não ainda não tem uma pura. O que você esteja? Pela população afinal, virei com os visões. Pela população afinal e não Jeeza! Pela na rosa como os amigos, vamos lá! Pela ilusão! Alimentos carnívoros cruzados com o Chomimos? Cara, eu não sei se conta como alimento, porque eles não comem, eles só matam 15 é o exato Normalmente eles vão pedir mais folha baixa, talvez Porque tipo, se você colocar uma... Normalmente carnívoro grande pede presa, que é a cabrinha lá Mas se você colocar um dinossauro herbívoro pra ele matar, não conta como presa Então o conforto dele não fica positivo por isso A atletividade, 1% Muito bom Coloquei um passeio top ali pros caras Tão reclamando ainda Quase... O que foi? Abertura 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 Eu gosto dos dinossauros, gosto mesmo, muito, exceto do cheiro, mas gosto ainda mais dos resultados financeiros que eles geram, é por isso que eu gosto de você, você entrega resultados, e eu não tenho o que aturar seu cheiro, hahaha Vamos ver, preciso de um cientista que tem a bem-estar alta, parece que eu peguei aqui e não dei sorte não, 875 mil, deixa eu ver aqui, 3 de bem-estar, vou pegar esse cara aqui, agora preciso de um melhor e 600 para soltar 3 logo Há dois aulas de Carnotauro, só para começar, né Eu acho que pegado para subirnos, corta rosha L outer ile caixa está indo, aí já saiba E a Julia Alouha Tem bastante essas árvores que eu acho que é carnotário, ele não gosta muito de floresta Deixa eu ver se dá pra ver aqui É, presa, areia e água É pior ainda, ele gosta de presa, né? Nós já temos que colocar carne só pra ele Presa é esse daqui Tem que fazer esse daqui primeiro e depois esse daqui De boa, esperando vir o dinheiro E velados enquanto o veículo estiver em movimento, pois podemos encontrar terrenos difíceis ao longo do percurso O Istrochomimo é um ornitopodida a América do Norte semelhante a um avestruz Embora muitas espécies de teropodes carnívoros tenham membros dianteiros atrofiados Este dinossauro bípede possui braços longos Ah, não sei se compensa, velho Inclusive, deixa eu fazer uma predição Deinonico Dimetrodon, Dimetrodon tinha bacana de fazer Cair da dinheiro do fóssil, enquanto a gente vai liberando o renoma Funcionários e animais Deinonico Quero aproveitar também aqui e dar uma limpada nessas árvores Pessoa Que barriga Bom mesmo Eu não tenho aqui Que barriga Nogue Deinonico Veículo a casa 100 metros, dia e durante o horário. Niki, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ah, inclusive tem que demolir isso aqui. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Cara, aparentemente não. O herbívoro desse parque é bem limitado. Só tem herbívoro pequeno. No máximo o Draco Rex aqui, para liberar o próximo também tem que pegar 1,5 estrelas. Esse desafio é bem limitado. Complicado. Por favor, venha algum item bom para vender. Nossa, não vem nenhum, cara. Pelo menos vamos liberar o Dimitrodonte aí. Pode fazer em outra. Só preciso viver uma expedição com item bom para vender. Se dá para fazer outra, dá. Será Tossauro, vai lá. Eu nem fui ainda. Mais uma doença misteriosa, vamos ver qual é que é agora. Já foi a bomba viária, deve ser raiva agora. Raiva ou tuberculose? Tuberculose. E cá estou eu com meus sentidos ocupados. Acabei de enviar os detalhes do mais novo objetivo. Leia e chore. Lágrimas de alegria, por eu ter escolhido você para fazer isso. A avaliação do parque poderia ser melhor e odeio pensar que falhei em fazer você se esforçar mais. Ainda não dá. Me guarda! E está tudo nesta. Ah, tem mais pizza rolando aí, de verdade Nossa ambulância está sofrendo para curar o estúdio amigo, é difícil Beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Solitário não, isso não dá pra aguentar. É... presa não vou ter A areia dá pra gente colocar Aguinha E vamos ver esse ponto agora Presa pra ele né velho, vamos soltar uns Não tem missão de construir um parque no Brasil Ainda bem né velho Você tá construindo um parque que eu quero visitar E eu trabalho aqui Vai dar merda, vai dar merda Tá aí a presa, é só aproveitar velho Aí eu não conto como presa, não pera, conta? Ah, conta Olha só, então ele mudou no primeiro jogo Bacana, bacana, então fique à vontade Vou customizar aqui o terreno pra eles ficarem à vontade também Antes deles morrerem de forma brutal Muito bom, muito bom, gostei Ops, coloquei pro lado errado E aí E aí E aí E aí Que bom, torrão, isso aí, velho, por isso vocês são meus conselheiros de parque. Olha os bichinhos para terminar de comer, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Espécimen sendo transportado Ok Cadê todos Tá, tá indo curar ali o bichinho Tá indo curar ali o bichinho Tá indo curar ali o bichinho A caminho para retirar o espécimen Anotada a ordem de retirada de espécimen O espécimen deve ser retirado O espécimen foi entregue Finalmente entendi Finalmente entendi porque as pessoas têm medo do escuro Depois de ver um par de olhos de um Dimetrodonte te encarando das sombras Você terá pesadelos garantidos por anos E se você tiver a sorte de escapar Porque acredite Nem todo mundo tem Transportando o espécimen Esqueci que tinha que exportar uma mais bonita aqui Espera aí Curador ferido Ah, que opção? Aí aqui tem que colocar o negócio da guarda Transporte com o espécimen Concluído É, agora eu vou liberar Entrega concluída Transportando o espécimen No momento Ixi, tempestade Ninguém falou nada Não me passa Não me passa Não me passa Não me passa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, deixa eu ver se eu já acredito pesquisar de presa viva, porque eu posso parar de soltar também lá no R-Carnotauro, perfeito, finalmente, vamos entrar em um período de paz aqui, velho. Aí você trolou o carro. O carro bugou foda aqui, velho. O carro bugou foda. O carro bugou foda. Nossa, cara. Como que eu conserto essa cagada agora que você fez, jogo? É isso aí, ó. Não, eu não sei. O carro bugou foda. Come, amiguinho, come, 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 come Boa Eu vou deixar os últimos aqui nessa parte Não tem problema não Vocês gostam de alguém? Tá, aqui também acabou o período de caça a Estrutimimos E o período das cabras começou Agora eu vou aproveitar para soltar mais cardotauro também Pelo menos uns dois aí, vai E vocês descansam que a gente vai voltar a fazer a expedição assim que eu soltar esses cardotauros Amiguinho, você não foi comer? Vai comer Um monte de comida por aí, é só você caçar Na verdade nem precisa caçar, é só ir lá e comer né Eu vou botar uma nessa parte aqui também para ajudar, porque vocês são muito lentos Agora já tinha um aqui né Agora já tinha um aqui né E aí 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 Em de volta às expedições. Trodonte. Moros intrépidos. Esse aqui é 400 mil. Esse aqui é mais baratinho. Se você escolher algum evento que aconteça isso, essas escolhas que a gente faz ali nos eventos que aparecem, tem chance de vir coisa que vai te ferrar. Aí normalmente ele avisa, ó, se você escolher isso aqui vai sabotar uma função. Ei, será que esse passeio está seguro pra caralho? Vamos ver, velho. Vamos curtir um passeio aqui, velho. Esse aqui eu não acho que está muito seguro não, mas vamos lá. Acelerado, né velho? O passeio é grande pra caralho. O que você está apontando pra lá? Não tem nada ali, velho. O Istrutia minu é um ornitopode da América do Norte semelhante a um avestruz. Embora muitas espécies de terópodes carnívoros tenham membros dianteiros atrofiados, este dinossauro bípede possui braços longos. O portão está virado para o lado errado, hein? O portão está virado para o lado errado, hein? Vai de boa. É só eu mudar o sentido da bagaça, aí vai estar certo. É... Sentido de chorar, né? Agora vai estar certo. O que é isso? Capotou o corso. Eu não posso pegar a foto do carotado caçado. Uau, 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 uau. Tá arrumando uma reunião ali aparentemente. Ah, pode ser que tá abrido no museu danado. Vocês podem caçar alguma coisa ai? Tá arrumando uma reunião ali. Eu não estou muito afim de caçar não. Não, mano. Caralho, acelera essa porra! Aqui tem piloto, vai. Então tá caçando não, né? Não, procurando água. Não sei se encontram como caçar. Porra, virei pro lado errado. Filho da puta! 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 Ah! O que foi para ا Francescaneiro de gestão? Filho da puta! Filho da puta! Porra, a porta tá aberta ali atrás É oficial, mas os bichos não caçam não Sai daí, moco A gente caça alguma coisa aí na moral, mano Enquanto eu tô tentando tirar foto, o dinheiro tá entrando Correr não é caçar, né Aqui tá caçando, 100% Ae, foi Meu caramba, tá muito puto com o carro aqui Quando comecei a trabalhar com os dinossauros, me senti meio atônita Mas você faz tudo parecer fácil É meu charme Só joguei boi logística, velho Ficou ninguém alto em logística Ah, pô, o cara deu 7 logística, parceiro O maluco é simplesmente o deus da logística Lindo, retirar o espécime Transporte... Cambro espécime Pensei que eu vou se formar aqui no lugar de... Deinonico, velho Acho que Deinonico aqui... Eu sei, eles vão matar todos os Lutmin, mas assim, foda-se também É um parque de carnívoros, então... Só pode ter mais carnívoros no parque Vou botar vida longa primeiro, né? Não tem muito o que caçar aqui Caminho largo, vamos dar uma largada agora, né? Aqui não vai caber... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Beleza... Beleza... Turum... Morte aos Estrutiomimos... Morte aos Estrutiomimos... Morte aos Estrutiomimos... Transporte em Andamento Morte aos Estrutiomimos... P 하... Tiro das Estrutiomimos... Puff... Boa carro... Não consigo pintar de pé, por algum motivo. 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 Estranho, hein? Não consigo pintar de pé, por algum motivo. Não consigo pintar de pé, por algum motivo. Ah, agora liberou. Essa é a tecnologia que libera. Essa bagaça boa. Não consigo pintar de pé. 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 o meu parque inteiro, o jogo... se eu substituir ele vai dar muito ruim o dinossauro, por que? não quebro nada aqui só vinha energia explodindo aqui em cima só vinha energia explodindo aqui em cima A CIDADE NO BRASIL